Afinal, você sabe o que aconteceu com o Isaac depois da terceira temporada de Teen Wolf? Basicamente ele sumiu, foi apagada a existência, porque ninguém nunca deu explicação onde estava ele. O Peter deram que ele foi pego pelos Cavaleiros Fantasmas e estava na caça da Selvagem, mas para ele nada. Até poderiam dizer que ele foi com o pai da Allison para outro país, mas isso também não aconteceu. E isso é muito intrigante, porque já deram explicações sobre o sumiço de muitos personagens, como é o caso do Jackson que foi para Londres, como é o caso do Argent, como é o caso do Peter, do Stiles e muitos outros. Até do Danny, que é um dos segundaristas mais amados de todos, deram explicação que ele se formou mais cedo, mas o caso do Isaac nada. E você sabe por que isso? Por que o ator saiu? Desentendimento é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando falam de um ator abandonar uma série de sucesso, mas não foi o caso do Daniel, o ator que viveu o Isaac. Ele só estava insatisfeito com o tamanho do personagem na trama, porque basicamente se reduziu a nada. É verdade. Assim como é o caso da Allison, da atriz da Allison, que também estava insatisfeita com o tamanho do papel dela na série, por isso ela saiu. Mas no caso do Isaac foi diferente, porque o ator queria optar por novas possibilidades de carreira. Ele pediu para o Jeff não matar seu personagem, para que haja possibilidade de ele voltar no futuro, afirmou o produtor em uma entrevista. Ele também disse mais assim, abre aspas. Ele disse que amava o papel demais e queria poder, se fosse possível, voltar, mas ele estava em um momento onde queria explorar criativamente. Fecha aspas. E sobre o Isaac no filme, a possibilidade dele voltar? Bom, digo a vocês que há sim uma possibilidade, porque né, não podemos confiar em tudo o que eles dizem nas câmeras. Porque é, como é o caso do Edgar, ele disse que não estaria lá em Omerano e Home. Mas vejam só, ele estava. Então assim, não podemos acreditar em tudo o que eles dizem. Talvez o Isaac possa voltar sim, porque com a volta da Allison, claro que o agente vai ligar para o Isaac. É verdade. Ou talvez o Isaac possa saber pelo Scott, que a Allison está de volta. E ele também pode servir para, sei lá, treinar o filho do Derek, ou também para botar juízo na alcateia. Porque, vejam só, a Allison pode ser um Nogetsune, e o agente já disse que não tem problemas em matar o Nogetsune, nem que seja sua filha. Ele não disse, mas disse o implícito que ele ia matar qualquer um, até sua filha, até sua esposa, que ele já matou, para proteger sua família, que agora também inclui o Scott. E muitos podem optar por matar a Allison, porque muitas coisas no filme não vão estar ligadas diretamente na série. Então, a possibilidade de transformar ela em um lobisomem pode não ser mais uma opção. Então, a melhor saída era matá-la. E o Isaac pode botar juízo na alcateia sobre pensar em outro jeito, porque matar não é uma coisa que eles fazem. Mas é isso, pode esperar para ver o que vai acontecer nesse novo longa de Teen Wolf. Deixa aqui a sua teoria. E aí, se você não for aqui, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Valeu, falou e fui! Fui!